Deus abençoe pastor Chico, amém, estende a tua mão aí, vamos orar pelo pastor Senhor nós te agradecemos pela vida do teu servo, Deus te agradecemos Senhor porque ele tem se colocado à disposição do Senhor, a serviço do teu reino, eu quero pedir a tua graça e a tua virtude sobre ele nesta hora Pai, que o Senhor possa, Senhor, que o Senhor possa impelir Pai, a Senhor o seu coração e a sua vida e a sua mente nesta hora Pai, para ser um instrumento, um canal Pai, do teu altar, que ele possa trazer do alto Pai uma palavra, uma revelação para nossas vidas nesta noite Pai, quero abençoá-lo e pedir que a tua virtude esteja sobre ele Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, Deus abençoe. Boa noite a todos Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém Dá uma avaliada na sua motivação, porque que saiu da sua casa e veio para aqui hoje Veio para trazer alguma coisa, ou só para receber alguma coisa Eu espero que tenha sido os dois Mais do que qualquer oferta, mais do que qualquer bem que você possa trazer à casa de Deus Mais do que qualquer música que você possa cantar Venha sempre para o culto, com a intenção de colocar o teu coração, a tua vida no altar de Deus E dizer, Pai, fala comigo E com certeza, você vai receber o que Deus tem para te falar E eu costumo dizer para a galerinha que trabalha comigo Nem sempre vai ser aquilo que você quer ouvir E é meio ruim quando a gente escuta o que a gente não quer ouvir, né Mas Deus sabe o que nós precisamos Isso eu tenho certeza Nunca tive dúvida disso Mais do que eu mesmo Ele sabe do que eu preciso Eu quero muitas coisas Mas Deus sabe aquilo que eu preciso Que você nessa noite ao sair por aquela porta Possa sair diferente Eu fiquei feliz de ver A garotada sendo batizada A Paula E eu queria dizer para você o seguinte A guerra começa agora Entendeu? A caminhada difícil começa agora Que agora você tornou público Que você morreu para o mundo E nasceu para Jesus Então é agora, como se diz aí no popular Que a porca torce o rabo É agora Que vai se pôr à prova Isso que você fez ontem Se você entrou um crente seco E saiu um crente molhado Ou se desceu as águas E desceu um antigo homem Uma antiga criança Uma antiga mulher Uma antiga menina E saiu das águas Uma nova criatura Para o Senhor Jesus Isso é muito importante, viu? Saiba que o que vocês fizeram ontem Foi de suma importância Se hoje eu falo com vocês Eu preciso fazer essa menção É porque há mais ou menos Anos atrás Ninguém entendeu? Tudo bem Mais ou menos uns anos atrás Toda quinta-feira à noite Eu nem pensava em Monte Santo ainda Toda quinta-feira à noite Um grupo de mais ou menos Dez, doze jovens Malucos Se reunia na casa de um cara E ele se punha a ensinar A palavra de Deus Para nós Estava comentando com essa pessoa Que muita coisa que eu ouvi Nas aulas do IFC Eu tive o luxo de dizer assim Isso eu já sabia Isso eu já ouvi Isso eu já conhecia E para mim a surpresa Esse cara que eu posso dizer Que é um mentor Na minha vida espiritual Foi uma das pessoas Responsáveis Pela formação do meu caráter cristão Pela pessoa chata Que eu sou Com relação a Não engolir qualquer coisa Está fazendo uma visita Para a gente hoje Pastor Hélio Martins Por favor Fique em pé Com o seu guarda-costas O Elinho Elinho Vocês vão entender Que não tem nada a ver com ele Elinho aquilo lá Dá uma olhada O Elinho é o pai Viu? O filho que é o Elinho Obrigado Viu queridos Um prazer enorme Não sabe A alegria que eu Que eu sinto De vê-los aqui Que Deus os abençoe Da mesma forma Deus colocou uma palavra No meu coração Já faz uns Dois Três Meses Mais ou menos E eu quero compartilhar Com vocês Nessa noite Vou procurar Ser breve Porque creio Que não é No muito falar Que nós somos Ouvidos E também De forma nenhuma Tenho a pretensão De convencer Alguém A nada Quem convence Ao Espírito Santo De Deus Desde que você Entenda E queira Que ele O faça E permita Que ele o faça Você tem a sua Bíblia aí Seja ela de papel Ou digital Abra No livro de Gênesis Capítulo 27 No verso 39 No verso 39 Em diante Enquanto você procura A medida que você acha Você pode dizer Amém Se achou Se não achou Diga Estou procurando Eu queria Eu queria lhe fazer Uma pergunta Quem aqui gosta De ser chamado De mentiroso Levanta a mão Por favor Se tiver alguém Ninguém Bom saber disso Eu acho que Nós enquanto cristão Sabendo que nós Sabemos que nós Não devemos Ou não gostamos De ser chamados Mentirosos Porque em João 8.44 Fala a respeito Da paternidade Da mentira Quem é o pai Da mentira? Exatamente Interessante Que no sermão Da montanha Jesus quando está Falando com seus discípulos Ele fala Que se alguém Diz que ama O seu irmão Ama a Deus Perdão Se alguém ama A Deus E aborrece O seu irmão Essa pessoa É o que? Hã? Sério mesmo? Se alguém Diz que ama A Deus E aborrece O seu irmão E aí você pode Entender Esse aborrecer Com uma série De coisas Perturbar Ferir Machucar Humilhar Maltratar Enganar Trair Tudo que você Possa imaginar Está imputido Nesse aborrece O seu irmão Se diz que ama A Deus E aborrece O teu irmão É mentiroso Guarda isso Antes de ler também Eu quero mencionar Uma passagemzinha Está lá no livro De Jonas Quando Jonas Depois de ter Pregado para Nínive E Nínive Vamos dizer assim Se converte O rei Promulga um jejum E toda a cidade Todos os abstantes Da cidade Começam a jejuar Rasgam as suas vestes Se prostram E Deus Cancela o castigo Que estava reservado Para Nínive Jonas Deita Num lugar Que tem muito sol E aí ele fica Muito cabreiro Muito Egocentrado Ensimesmado E pede até a morte Aí Deus faz crescer Uma boboreira Essa boboreira Faz uma sombrinha Para ele E de repente A palavra registra Que vem um vermezinho Fere essa boboreira E ela seca E quando Jonas Acorda Ele está mais bravo ainda E uma pergunta Que Deus faz Para Jonas Eu quero deixar Que você registre Essa pergunta Porque depois Nós vamos colocá-la Pontualmente No que Deus colocou No meu coração Para trazer para vocês Deus fala Para Jonas Assim Escuta É razoável Essa tua ira? É razoável Essa tua bronca? Guarda bem Essa pergunta Então quem diz Que ama a Deus E aborrece O seu irmão É? E guarda bem Essa pergunta É razoável Essa sua ira? É razoável Essa sua bronca? Essa sua mágoa? Gênesis 27 Verso 39 Vamos ler até o 42 Diz assim Então lhe respondeu Isaac Seu pai Longe dos lugares Férteis da terra Será a tua habitação E sem orvalho Que cai do alto Viverás Da tua espada E servirás A teu irmão Quando porém Te libertares Sacudirás O seu jugo Da tua serviço De uma outra versão Diz quando te Assenhoriares Dessa situação Se assenhoriar É tomar o controle Se tornar o senhor Daquela situação Sacudirás O jugo Da tua serviço Passou Isaú A odiar Jacó Por causa da bênção Com que seu pai O tinha abençoado E diz consigo Vem próximos Os dias de luto Por meu pai Então Matarei a Jacó Meu irmão Deus Essa é a sua palavra E eu não quero Que ela tenha Nada, nada, nada De mim E crendo a Deus Como eu tenho visto Que ela Tem por detrás dela A tua inspiração E a tua fidelidade A Deus Porque ela nunca voltou Nunca volta E nunca voltará Vazia Mas antes Ó Deus Retornará Para ti Cumprido o propósito Para o qual Ela foi designada Eu oro agradecido Antecipadamente Porque sei que hoje Não vai ser diferente No nome de Jesus E a igreja diz Amém Que tem sido pregou E olha Uma das poucas igrejas De Bauru Onde não se prega Fábulas Não estou jogando E a igreja E a igreja E a igreja O que Isaac Espera aí O cara O cara que tinha enganado Ele Uma vez Até que ele foi Complacente Porque ele sabia O que ele estava fazendo Eu quero aqui Conjecturar Que talvez Isaú Tivesse com preguiça De fazer algum tipo De comida Ele chegou da sua casa Chegou De fazer o que ele fazia E estava cansado E Jacó Estava ali comendo Ele falou Pô estou com fome Dá um pouco Diz o que você está comendo Ele falou Eu dou Mas só se você Renunciar a sua Prêmio de janitura Então ele sabia O que ele estava fazendo Da segunda vez Que Jacó Passou a perna dele Disfarçou dele E obteve a benção Do seu pai Aí ele já estava Meio ali Ele não sabia Ele só foi saber Quando ele foi lá Para o pai dele abençoar E o pai dele Falou Não, mas eu já te abençoei Quem que estava aqui antes Isaac estava falando Para Exaú O seguinte Você vai ficar Prisioneiro Dessa situação Você vai viver Da tua espada Ou seja Quem vive da espada Não vive em paz Quem vive da espada Vive em conflito Constante Com todo mundo Ao seu redor E consigo mesmo É impossível Alguém abrigar Mágoa Rancor Por qualquer motivo No seu coração Por menor que seja E viver em paz É impossível É impossível Você ter A mais leve Bronca De alguém E você viver Em paz Primeiro Consigo mesmo E em segundo Com todos Ao seu redor Porque Faltamente Uma hora e outra Você solta Uma patada Em quem não merece Por causa Daquilo que você Está sentindo No seu coração Isaac Isaac Estava falando Isso Para Isaú Você vai viver Da tua espada Ou seja Não vai ter Sossego Para você Segundo Isaac Disse Você vai servir O teu irmão Quando nós Abrigamos Esse tipo De sentimento No nosso coração Nós nos tornamos Servos Daquela pessoa Esteja a pessoa Ciente ou não Do que está acontecendo Tenha a pessoa Consciência De que está Em pé de guerra Comigo ou não Eu abrigo Sentimento mal No meu coração Eu abrigo Rancor Abrigo mágoa Por qualquer motivo Eu me coloco Como servo Daquela pessoa Eu vivo Cativo Desse maldito Sentimento Eu vivo Cativo Dessa situação E muitas vezes A outra pessoa Não está nem aí Muitas vezes Você tromba Com a pessoa Em qualquer lugar Da cidade Muitas vezes Até dentro Da igreja Porque a pessoa Com quem a gente Tem essa reserva E nutre um sentimento Ruim no nosso coração Está na mesma igreja Em que nós estamos E isso não é Raro Não é Incomum É muito comum Pessoas do mesmo Ministério Com um cabreiragem Com outro Pessoas do mesmo Grupo Da mesma célula Da mesma Sessão E aí se tromba Com essa pessoa E a pessoa Está sorrindo Alegremente Está andando Jubilante Saltando Como uma mocinha Na floresta E o seu coração Começa a sangrar E dizer assim Meu Deus Como é que ela Pode ficar Desse jeito Sendo que ela Fez isso Comigo E aí você Dá mais um Trago Num copo De veneno Esperando que a Pessoa Morra Um pouquinho Mais você Amarga O seu coração Você Escurece O seu coração E você se torna Cada vez mais Servo Dessa pessoa O mais interessante É que Isaac Fala para Esaú O seguinte Quando você Se assenhorear Dessa situação Quando você Tomar o controle Dessa situação Você vai sacudir O jugo Da sua serviço Ou seja Quando você Entender E tomar o controle Dessa situação E dizer Eu preciso Resolver isso O mais rápido Possível Você vai pegar Esse jugo Pesado Que está sobre As suas costas E você vai Lançar por terra E você vai ver O que Deus Vai fazer Na tua vida Mas é você Que tem que fazer Nós temos Um costume Muito besta De esperar Para consertar As situações Na ceia Ou então Em eventos Especiais Seminários Conferências Encontrões Retiros Onde vem Algum pastor Alguma pastora De fora Proeminente Muito usada Cheia de dons E vai trazer Uma palavra E diz Servo meu Servo meu Servo minha Servo minha Assim diz o Senhor Vai e perdoa Essa pessoa Quem lhe falou Que precisa Acontecer Isso Mas nós ficamos Esperando E às vezes Até Acontece E aí A gente Vai E faz E às vezes Vai E não Faz E acaba Vivendo Desse jeito Morando Em lugares Áridos Aqui diz Onde não Há orvalho Para dar Uma refrescada É um calor Desgraçado Porque você Vive Em constante Alta temperatura Por aquilo Que você Abriga No seu coração Seja grande Ou seja Pequeno E uma coisa Que eu quero Lhe avisar Existe um ditado Que é uma Grande mentira Diz que o tempo É o melhor Remédio Para tudo Não é Não é Pega uma mocinha Com 16 anos Depois de você ver Essa mesma mocinha Com 30 anos Você vai ver Se o tempo É remédio Olha para a minha foto Com 18 anos E olha para hoje E vê se o tempo É remédio Foi remédio Para alguma coisa E aí a gente A gente acha Que um rancorzinho Uma magoazinha Hoje Amanhã já sumiu Ela rende mais Que qualquer título Público Financeiro Que existe Por aí Se hoje É uma graminha De nada Amanhã Você pode ter certeza Que pode ser Uma 100 200 gramas Daqui uma semana Meio quilo Daqui um mês Vai ser uns 2, 4, 5 quilos Porque a tendência É aumentar E se hoje Você não consegue Ver a pessoa Não consegue Olhar para a pessoa Daqui uma semana Você não vai conseguir Ouvir a voz Da pessoa Porque você vai Se sentir Afligido Afligida Você vai se sentir Madoado Magoada Maltratado Maltratada Ferido Ferida Traído Traída E aí vai Tocando a vida Desse jeito Dentro da igreja Muitas vezes cantando Somos corposos E assim Bem ajustado O que é isso? Como é que fica Essa história? O que mais me chama Atenção É que isso tudo Ocorre na vida De Isaú Mas uma das passagens Mais belas Que eu vi Até hoje Toda vez que eu Ouço Que eu leio Eu me emociono É quando Jacó Resolve voltar E põe na frente A sua família Põe na frente Os seus servos E ele E ele Entende Que ele vai Se encontrar Com seu irmão E pode ser Que a coisa Não seja Muito legal Eu não sei Por que a Bíblia Não relata O que Isaú Ficou fazendo Ficou fazendo Todo esse tempo Não é claro Em dizer Mas uma coisa Eu tenho certeza Veja Acho que Isaú Caiu em si Entendeu O que Deus Queria Da sua vida Pode ter tido Longas conversas Ainda com seu pai Antes desse Falecer Eu sei que quando Jacó se encontra Com seu irmão A Bíblia diz Que há conserto E aquele A quem havia sido Dito Que seria Senhor Sobre o seu irmão Ele chega Diante de Isaú Ele se prosse E chama O seu irmão De senhor E no seu conceito Ele trouxe Alguns presentes Para tentar Dar uma manteigada No coração Do seu irmão E falar Olha Pega tudo isso E esquece O que você tem Contra mim Só que Deus Já tinha chegado Antes Deus já tinha Chegado Antes Porque quando Ele faz isso Isaú Diz Meu irmão Não preciso Nada do que é Seu Porque Deus Me deu O suficiente E ali naquele lugar E ali naquele lugar Há na minha opinião Uma das cenas Mais maravilhosas De conserto Que existe Na Bíblia Os dois irmãos Os dois irmãos Por ter sido Por ter sido Por ter sido Lesado Mesmo que Consciente Na sua primogenitura E inconsciente Quando ele Rouba a bênção Do seu pai Aí os dois Sanam A situação E caminham Cada um Para o seu lado Mas sem peso Mais algum Sobre os seus corações Sem A serviço Sem o jugo pesado Sobre a sua serviço Sem esse fardo Pesado Esse cargo Pesado Essa doença Esse câncer Nas suas vidas Hoje Deus está lhe inquirindo Como é que está A sua vida E o seu coração Com relação Ao seu próximo As pessoas Que fazem parte Da sua igreja Da sua família Da sua escola Do seu emprego Você por um acaso Tem A briga Nutre Algum tipo De sentimento Ruim Por alguém Que Lhe magoou Lhe feriu Lhe maltratou Lhe traiu Lhe ignorou Agiu com indiferença Mentiu Lhe roubou Se você tem Infelizmente Essa palavra Que Isaac Deu Ela é sobre você Porque enquanto Você abrigar Isso no seu coração Você vai viver Pelas encostas Você vai viver Em lugares áridos Você vai se alimentar De migalhas Vai viver Da espada E vai ser Senhor Dessa situação E vai ser Servo Dessa situação Mesmo que a pessoa Não saiba Não se lembre Ou não esteja Nem aí Com o que aconteceu Quantos e quantos De nós Temos isso E precisamos Resolver isso Rápido Precisamos Removê-lo Do nosso Meio O mais rápido Possível E aí Não é tempo De igreja Não é cargo Nada disso Vale O importante É fazer Aquilo que a Paula Diz que ela vai fazer Procura fazer Obedecer a Deus Você tem duas opções Deus está lhe dizendo Se assenhoreia Dessa situação Se livra Dessa situação E joga Esse fardo Pesado Das suas costas Para longe E caminha Com a sua cabeça Serguida Como o meu filho Que diz Que me ama E ama O seu próximo Próximo também Seja ele O teu benfeitor Ou seja ele Um malfeitor Que te ofendeu Que te maltratou Que te feriu Que te traiu Que te roubou Que te ignorou Porque foi isso Que Jesus disse Lá no sermão Da montanha Ouviste o que foi Dito aos antigos Olho por olho Dente por dente Amarás o seu próximo E odiarás os seus inimigos Eu porém vos digo Amarás o seu inimigo E orarás por aquele Que os persegue Isso não é fácil Ninguém disse que seria Mas ele disse Fazendo isso Você vai ser Meu discípulo Fazendo isso Você vai estar Resplandecendo A sua luz Para que as pessoas Vejam Fazendo isso Você vai estar Sendo sal Para temperar E trazer sabor Para a vida Dos outros Fazendo isso Você vai fazer O que eu estou fazendo Porque você quer Falar de ofensa O que você diria De alguém Que só fez o bem E foi chamado De Charlatão Blasfemo Aquele que trabalhava Com um demônio Que era o próprio demônio Uma pessoa que curou Ressuscitou gente Libertou Oprimidos Multiplicou pães e peixes E alimentou uma multidão Duas vezes Para depois ser ignorado Para depois ser Deixado de lado E ter sido Escolhido um criminoso No seu lugar Para receber a liberdade Você acha que existe Traição Ingratidão Ferida Ofensa maior Do que essa E ainda assim Sofreu açoites No seu corpo Apanhou muito Por minha causa E por sua causa E lá na cruz Antes de expirar Esse homem Diz Pai Perdoa Porque eles Não sabem O que fazem Eu canso De falar isso Para muita gente E a resposta Que eu ouço É Mas ele Era Jesus Mas ele Era homem E você E você sabe Porque ele Se fez homem Para passar Pelas mesmas Coisas Que nós Passamos E para mostrar Para você Que é Possível É É Possível Basta Somente Eu Querer Porque a Ordem Já foi Dada Eu tenho Duas opções Ou eu Obedeço E me Livro Dessa Situação Ou eu Continuo Amargando Esse peso Sobre os Meus Ombros Vivendo A sorte Vivendo No ermo E cada vez Mais Perecendo Perecendo E perecendo Aquele Aquele Que diz Que ama Deus E aborrece O teu Irmão O interesse O que ele Fez É chamado De mentiroso E eu E eu falo Para você A pergunta Que Deus Fez Para Jonas No interesse O grau Da ofensa É razoável Essa tua Ira É razoável Esse posicionamento Porque só Você Está perdendo É você Que está Andando Com uma bola De ferro Amarrado Seus pés Que impedem O seu Mover Natural É você Que está Andando Com esse Peso Sobre os Seus Ombros E lhe tirando A mobilidade Lhe tirando Literalmente A sua vida E a essência Dela Abrigando A escuridão No seu coração Apagando Extinguindo A luz Que deveria Brilhar Constantemente Eu não sei O que passa Na tua vida Eu vejo O teu rosto Vejo a tua roupa O seu penteado Mas Deus Vê o teu coração Deus Vê o meu coração E é por isso Que ele lhe trouxe Essa palavra Para dizer assim Você tem A chave Dessa prisão O que você vai fazer Com ela? Com a chave Dentro do bolso E a cela Fechada O que você vai fazer? Ei Me solta daqui Ei Me solta daqui Por favor Alguém A chave Está no teu bolso A chave Está na tua mão A liberdade Já lhe foi dada Cabe a você Tomar posse Dela E fazer Uso dela Não basta Ter a chave Você tem que Fazer uso Dela Tem que abrir Mão disso E entender Quer ser Discípulo de Jesus Imita ele Naquilo que ele fez E mais do que Imitar ele Nos seus Sinais E prodígios Imita ele Nas suas atitudes Que do alto Daquela cruz Com sua vida Com sua vida Se esvaindo Ele ainda Teve força De falar Deus Pai Não leve em Consideração Isso não Perdoa 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 Eu vou lhe dizer Quando nós Fazemos isso Você vai entender Que vale a pena E você vai ver O quanto A sua vida Vai mudar Eu queria que você Fechasse os seus olhos Um minutinho Só Faça uma breve Reflexão Faça uma breve Reflexão Eu não sei se Algum líder seu Algum companheiro De ministério De trabalho Parente Familiar Irmão Irmã Em Cristo Ele fez Alguma coisa Ele machucou De alguma forma Hoje não é ceia Mas é dia de Concerto Dia de se Asenhorar Da situação E lançar Fora esse Fardo pesado Que está Sobre o seu Ombro Jogar Fora A escuridão Que insiste Em tentar Dominar O teu coração E permitir Que a luz De Jesus Brilhe nele O que a gente Precisa entender É que Jesus Não levou em conta A sua reputação Não levou em conta Quem ele era Quando ele fazia as coisas Ele não estava preocupado Com o que os outros Iam falar Ele sentou com Um bandido Ele se sentou Com a escória Da sociedade Uma vez Uma prostituta Foi e sentou A seus pés Ele não fez nada Permitiu Porque viu A atitude No coração Dela E tinha gente Atrás Cornetando E por que Que a gente Não pode ser Desse jeito Por que Que quando Deus nos impele A fazer alguma Coisa A gente fica Preocupado Com o que As pessoas Vão pensar De mim Por que Que eu fico Preocupado Com o rótulo Que vão me dar Por que Que eu fico Preocupado Com o que As pessoas Vão tecer De comentários A meu respeito Sendo que Jesus Nunca Nunca Se importou Com o que Iam pensar Dele Mas antes Ele fazia Única e Exclusivamente A vontade Do pai E se a vontade Do pai Era falar Para ele Senta Com esse Homem Pecador E come Com ele Ele ia Sentar E comer Da mesma Forma Como se Sentaria Com um Líder Rigidioso Que tivesse Talvez A sua Vida E a sua Conduta Ilibada E santa Porque ali Ele estava Obedecendo A Deus E para Obedecer A Deus Vale Qualquer Coisa Ele fez Isso Por mim Eu disse Para a galerinha Do meu Discipulado Que ele não Esperou Eu ficar Bonzinho Ele não Esperou Eu Adquirir Um certo Juízo Um certo Conhecimento E me Tornar Talvez Um pouquinho Mais Prudente Nas minhas Atitudes Ele fez Tudo Que ele Fez Por mim Correndo O risco De eu Chegar Um dia E falar Para ele Eu não Quero Ter nada Contigo Você Me Desculpa Mas eu Não Quero Ele Fez Por um Amor Incondicional Ou seja Nenhuma Condição Havia Naquilo Que ele Estava Fazendo Era um Amor Unilateral Eu amo Portanto Faço Mesmo Que eu Não receba Nada Em troca E eu Volto Eu volto A lhe Dizer Que o Maior Prejudicado E a Maior Prejudicada Nessa Situação É você Se você Abriga Algum Tipo De Situação Dessa Algum Tipo De Sentimento Desse No teu coração Lança Fora Um Maldito Provérbio Que tem Surgido No meio Da igreja Eu sou Crente Mas não Sou Tonto Eu sou Crente Mas não Sou Bobo Eu sou Crente Mas não Tenho Sangue De Barata Barata Não Tem Sangue Tá Gente Aquele Que quer Servir A Jesus É um Pouquinho Bobo Sim É um Pouquinho Tonto E passa Por cima Das Coisas Como se Elas Não Existissem Com os Olhos Fechados E fazendo Essa Pergunta Para você Escuta Eu estou Em Verdade Com Deus Eu estou Dizendo Que Eu amo Deus Eu estou Cantando Que Eu amo Deus Vocês Cantaram Aqui Nos Seus Braços É O Meu Descanso Nos Braços De Jesus Tem Verdade Para Chegar Nos Braços De Jesus Tem Que Ter Verdade E Para Descansar Você Tem Que Estar Cansado E Muitas Vezes O Cansaço É Resultado De Uma Caminhada Árdua Ou De Um Trabalho Duro Não É Fácil Eu Lhe Garanto Não É Fácil Eu Lhe Garanto Mas Você Precisa Se Assenhoriar Dessa Situação E Se Livrar Disso Agora A Única Pessoa Que Pode Decidir Se Faz Ou Não É Você E À Medida Que Você Se Pergunta É Razoável Essa Minha Ira É Razoável Essa Minha Situação Essa Minha Bronca Essa Minha Mágoa Se Deus Fala Com Você E Você Quer Obedecer A Deus Irrestritamente Ou Seja Sem Limites E Se Essa Pessoa Com Quem Você Tem Essa Diferença Está Aqui Nessa Noite Eu Quero Lhe Desafiar Sair Do Teu Lugar Abraçar Essa Pessoa E Orar Com Ela Pastor Vai Ser Chato Para Caramba Não Lhe Disse Que Não Era Mas É O Preço Da Libertação Você Escolhe Eu Vou Colocar Uma Música Vou Pedir Para Tocar Em Uma Música Queria Que Você Pedisse Prestasse Atenção Na Letra E Diz Que Jesus Ele É Mais Do Que Um Amigo Presta Atenção Nessa Letra E A medida Que Ela Vai Tocando Eu Te Desafio A Fazer Isso Se A Pessoa Não Estiver Aqui Na Igreja Eu Queria Te Desafiar Você Vim Aqui A Frente E Se Consertar Com Deus E Fazer Um Propósito Com Deus Encontrar Essa Pessoa E Se Livrar Desse Peço Nome De Jesus Me Se Se De Se